Faltar quanto? Ah, eu tenho o meio agora. Então gente, a gente vai tá fazendo o negocinho aqui da fuga lá. Falou, acho que eu vou cair... Dusty. Vamos cair quinto? Eu vou cair quinto. A gente vai cair perto, mas vamos juntos. Tá bom? Não, a gente vai morrer. Tá, então eu vou cair perto, mas não vem. Aqui é nessa florecinha. Se tiver alguém, pode. Se eu for lá, eu já vou te ajudar aí. Porque vai cair muita gente. Muita gente. Não, não tá cair muita gente. Ah, espera, talvez... Só tá indo uma do comigo, eu acho. Ah, o cara vai roubar minha P90, tio. Olha que bonito! Eu tô sem arma. Eu tô sem arma. Vem pra mim, rápido. Vem pra arma. Morri, 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 morri. Eu já vou rir, falo. Não tem gente. Esse cara de penofim tá nem me dar aqui. Eita, pega! E tem um cara de tática! E eu morri na trepe! Não! Não tem peguei! Não tem um cara de batata! Não! 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 O, então vem! Eita, pega esse cara! Eita, pega esse cara! ele tá quebrando aqui, ele tá subindo as escadas, ele tá pegando o loot ele tá pegando, nossa que ruim ele tá pegando, ele tá de tática, caraca, eu sou muito caraca, mas eu te salvei, delícia, fala eu tô muito guerreiro, né? não, o cara chegou voando aqui nem sei de onde já veio, o cara surgiu da mata eu quero surgir da floresta, tio eu vou me matar, tá bom não, tem pessoa não sei, tio sai, sai e aí tá pegando perito esquema p90 tá aqui eu tô sem munição virada a arma já tá sem me dá bala média aí eu tô zerado Paula, eu preciso me matar, tudo bem? você me revive? não tio, eu tô com 8 de vida, melhor eu voltar com 30 não, é só inclinhar um pouco aqui se tiver assim ah, tá dura eu vou usar, tá bom? porque você vai usar 3 e eu vou usar 5 ai passa, tio um baú ah, já tô de kit médico parceiro ai foi humilde Felipe Felipe, a gente tem que pegar um negócio logo espera tamo sim, pra não é muita coisa eu vou tirar essa bomba na vida eu tô de kit médico, você quer? tá 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 aqui nessa escada não, Felipe, você precisa levar pra mim se eu... se eu for aí pegar se eu for aí pegar o que fiz, ô Felipe? não, tio será que eu não vou conseguir ver o balão? tio, o balão tá aí, a gente abre e depois você vai lá talvez até venha um aí peça veja eu pegar o Felipe Felipe está se protegendo, né? deixa eu ver se tiveram uma ah não, os moluscos estão perfeitos se você tiveram uma pumpzinha parceira Felique, pega o escudão aqui ah Felipe, pega o escudão aqui o cara é uma pumpzinha parceira Conhece aquela Pumpzinho, parceiro? Que engraçada! Você vai ver o que eu sou médico? Sério, eu sei que eu ia morrer, só que eu cheguei e estou naquela vez. Não, eu que estou feito, eu sei que eu sei. Eu já sei que eu ia morrer, porque eu posso ver esses caras de marro. Sério, eu não sabia que você estava vindo assim, mas eu estava tipo longe, eu falei morri. Aí! Tudo que eu não sei que era o sangue de 23 granadas, enfim. Ele tem só 3 granadas, eu não posso não. Eu aceito. Caraca tio, isso aqui eu vou me apresentar. 66... 80... E 60. Eu ganhei 120, eu ganhei 200. Deixa eu pegar só essas árvorezinhas, para começar a me metralhar. Isso aqui é muito bom. Ah, caraca. Quanto a gente já matou? 5. Tio, a gente tem que achar mais, a gente não podia ter caído nesse lugar. Por isso que eu queria que você caísse em um lugar e eu caísse em outro. Tio, a gente tinha que ter caído, parecia que eu ficaria morto. Cala a boca. Tio, eu quero dar umas balitas de Snipe. Eu só achar alguém, tipo se tivesse alguém aí. Alguém aqui, vim pra outra lama, né? Aqui. Mas é uma pessoa aqui? Não. Só que eu não posso errar a bala, né? Ali, ali, ali. Se liga na bala, se liga na bala. Aonde, aonde? Um dos 198. Ah, eu vou roxando. Tô atrás, tô atrás. Eu tô conseguindo aqui. Tocou. Ele tá muito cedo. Eu vou roxando. Ai! Matei ele, calma. Finalizou, finalizou, finalizou. Já era. Felipe, Felipe, você tá olhando pro outro? Felipe, Felipe, quatro. Ô, sou muito... Quantas vidas você ficou? Dois. Caraca, tio. É porque eu tava querendo matar o outro, mas eu achei uma bala muito feia. Não sei como eu errei. Não, velho. Você esquecei de me ajudar. Não podia ter ficado olhando mesmo. Ai, ai. Você ainda vai falar que eu fiz coisa errada, tio? Você viu o teu cara tava me pegando o copo? Me dá munição. Do quê? Tudo. Virar uma lhama. Não, eu não tô com a lhama. A lhama tá aqui em algum lugar. Aqui. Aqui embaixo. Ah, se atenta, tá duro. O que que você quer munição? Ah, bala com o esquerdo. Ah, bala com o esquerdo. Eu peguei a arma. Eu tenho... Ah, tão achando. Vou ver, vou ver o pio. O outro me tirou muita vida. Nossa, o Klapper foi o loot. O loot do outro eu não peguei. Mas eu vou pegar. O loot do outro eu não peguei. Eu peguei o material. O loot do outro. Não, o material não tinha. O que que aconteceu? O que foi esse? Acho que alguém pegou a nossa lhama. A lhama sumiu. Caraca, gente. A gente sempre perde essa lhama. Agora a gente tá sem vida, né? Não. Você vê se tem fogueira aí. Tem madeira sobrando aqui. Fala. 260. Tô. Ô, Felipe, me dá um encontro na área. Eu tô zerado. Eu só tô aqui um bala. E bala de pão. Não, bala de pão que eu não vejo. Não, eu tô sem vida. Isso sim. Ah, o chefe tá duro. O chefe tá duro. Quantas? Pera. Será que isso aqui é um desafio, parceira? Eu peguei, eu peguei. Não, aqui já tem. Tem um monte de fogo melhinho. Pega aqui. Eu acho que eu vou querer pegar uma térmica. Pra saber onde os caras estão escondidos. Matamos quantos? Sete ou nove? Quanto você matou? Quanto você matou? Quanto você matou? Peraí, é verdade. Vamos ruxar. Peraí, dá pra ver onde tem ele. Fala, vem aqui. Tem uns caras fugindo da tempestade aqui. Eu não sei, mas me segue só. Tá, aqui no 25. Ah, tem uma fumadeira, é verdade. Sério, mas essa vida vai nos ferrar muito. O que ferrou mesmo foi o John Wick lá. O John Wick. Caraca, não. Essa nuvem aí que tá recondo. Tem uma na cabeça de um quarto. Sério, eu nubei muito. Sem querer eu mudei pra sniper. E depois eu mudei pra aquela meu rival de assalto com a vida. Não, mas se eu não tivesse matado a noob, você ia morrer. Tio, quem disse que ela era a noob? Pessoal, pessoa. Você viu? Não, tira o sniper. Não sei, tirou ouvi. Peraí, eu tenho seis straps, né? Não, três. Eu não achei ainda. Eu mato se eu achar. Não, é... Achei, achei. Ah, 269. Atrás daquela... Daquela madeira lá. Deu a cara, morreu. Tá dando a cara, mas tipo... Um cocô de cara. Aquele ali vai tomar. Pô, que tiro horrível. Caraca, o cara agora... Me viram? Ai, me viram. Você pensei que não te vejo? Coragem aí. Nossa, eu tava sem... Tio, eu tô errando muito tiro, sério. Não acertei nenhum tiro hoje. Nesse vídeo, né? Espera. Finalmente, acertei nenhum tiro. Não vem aqui, ruxa. Não, nem meio do meu, né? Tá meio do meu. Tá meio do meu, né? Tá meio do meu. Não sei. Não temanão. Não conseguiu editar. Mas se eu errasse aquela bala, nossa, ia estar mal. E eu tenho um escudinho aqui que eu vi. Deixa eu ver se eu tenho... Oh, todo mundo pegado. Fala, aqui tem escudinho se você quiser. Dois. Tá aqui no loot desse cara. Você deve pegar o loot do outro, né? Vou. Não, aqui não tinha nada. Vê se tinha fogueira. Não, não tinha nada. Tio, aqui ele tinha escudinho. Você que usou, né? Que susto. Vocês devem ter deixado caído. Que impossível, o cara não tem nada no loot. Vê se ele tem fogueira? Ah, eu já perguntei, né? Oh, tio. Olha a minha... Espera, pessoa com gema, com joia, quer dizer, 317. Atrás de uma árvore. Olhei na sua tela. É, balacinha também não vou acertar. Tirei acho que 70 e pouco. Caraca, ele vai fazer negócio, Paulo. Paulo, destrói! Matou? Tirei. Malvênia de dano, tá que pulindo de nada. Tirei mais 37 duas vezes, sabe? O outro ali também mirando de sniper. O outro te mirando. Mas quer achar? Alguém matou de sniper. Tirei, vou ter que me curar. Tirei, vou ter que me curar. Matou geral? Matei. Mas agora o que tá faltando é vida. Ai, morri. Aqui embaixo tem que fugir. Nossa, eu tô me dando de queda. Pega a... Ah, vou pegar a lhama. Não tinha um material não. Tem pessoa a mais? Sim. Vê se tem fogueira. Posso usar a lhama? Tirei. Tirei, tem fogueira. Felipe, você tem? Tirei. Tirei. Felipe, vai pegar ali. Essa... Essa me engosta. Van? É. Não, tio, não vamos fazer isso agora. Vamos matar eles. Felipe, é a última. Não é não. Vai ser de outra daqui a pouco. Por favor, não pega. Mas me dá a lhama primeiro. Se a gente morrer, tudo bem. A gente tem que dar aqui. Vê aqui, pula. Caribe, eu tenho fogueira pra você. Vê aqui. Eu já tô com a lhama, mas tudo bem. Caraca. Sai isso, sai. Aqui, desce. Ah, não. Vamos tirar nossa base. Espero ter um kick-ante. Eu também. Vai, vai no kick-ante, vai no kick-ante. Achei. Estão aqui comigo. Achei. Vem, me segue, me segue. Vai pegar aquela lhama lá. Onde ele tá? Espera, é ele aquilo ali? Acho que é. É ele. É ele. Eu vi uma coisa quebrando. Sei que atirou, né? Achei. Não, não é. Ah, eu tirei minha técnica, é verdade. Eu tenho a sua técnica. Não, mas eu não quero. Usa você então, né? Matamos quantos? Você matou quantos? Você matou 13. Você matou 13. Eu matei dois. Ah. E a tempestade vai começar a fechar. Cadê? Ah, a vã ainda vai vir no meio da outra. Será que tem alguém? Não, ele não vai estar na noite. Ele deve estar nessa casa, né? Espera. Ele pegou a joia. Tá aqui. A gente vai fazer um negócio louco. Não, Paulo. A gente precisa matar ele logo. Ele vai fazer. Ele não se é morto. Oh, que giro. Triômetro entende. Espera. Ele acha que a gente não viu ele. Posso matar no trap? Ah, deixei ele. Pelo vídeo. Não, deixei eu, deixei eu. Ah, Paulo. Então é guerra pra ver quem mata na trap. Tá. No escuro. Ele acha que eu não vi ele. Matei! Não! Eu vou ter um gigante pra empurrar ele. Você viu? Ah, mas agora você deu muito mais que o quê? Tio, posso tentar te matar pra ver se eu ganhei um kill? Posso? Não. Veito, olha isso. Vai que eu fiz um negócio bonito. Vai, vai, vai. Tá, eu fiz um negócio muito bonito. E eu ganhei. Então, gente. O vídeo vai ficando por aqui. E tchau. 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 Tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau.